O que é a corrupção? O que é o regalo do lucro fácil acima de todos, acima de tudo? Político que promete combater a corrupção pode até fazer isto. Político que promete acabar com a corrupção é no mínimo demagogo. O que um político honesto não pode fazer, sob pena de queimar a língua, é botar a cara ou a mão no fogo por nenhum ou por ninguém. No caso do Milton Ribeiro, que chegou a dizer que agia em nome do presidente sem nunca ter sido desmentido, agravante está no fato de meter Deus no meio das suas safadezas. Os comparsas do então ministro, em nome da religião, cobravam dos prefeitos propina em dinheiro vivo, barras de ouro e até impressão de bíblias com retrato colorido do ministro. Tudo isso tão lúcido como se fosse lícito, como se fosse possível combinar corrupção com Deus no coração. Falei e tá falado!